Olá pessoal, Léo Pereira, hoje eu vou explicar para vocês como eu faço para operar com robôs e o que eu olho, os cuidados que eu tomo quando eu estou aí operando com robôs. Então vamos lá, vou explicar para vocês uma coisa. Primeiramente, em todos esses anos que eu opero no mercado, eu nunca vi ninguém ter um resultado comprovado operando de forma manual em comparação às operações com robôs. Nunca vi. Ah, mas fulano do vídeo, meu amigo, gravar vídeo editado, contar história, mandar print, isso aí, meu amigo, eu faço também. Entendeu? Criar uma técnica aí que o cara não consegue nem ele comprovar resultado. Aí fica um sujeito que só vem de curso e pega aqueles otários que acreditam em qualquer coisa. Que infelizmente, hoje em dia, tem muita gente que acredita em qualquer coisa, né? Agora, a operação com robô, ela é muito mais lucrativa, mas em contrapartida, o risco aumenta muito. Claro, lucro alto, risco alto. Mas eu vou explicar para vocês o que que, como eu olho, o que que eu faço em relação aos robôs. Eu já fiz 100% há uns 3 anos atrás, eu cheguei a fazer 100% com robô ruim, que foi aquele robô Esparta 1.0, se eu não me engano. Então, você tem sorte, condições de mercado, tem muitas coisas, muitas variáveis que acabam influenciando. Então, mesmo com robô ruim, você pode, durante um tempo, fazer um bom resultado. Esse robô que está aqui, é um robô que eu já trabalhei com ele, já distribuí, não mexo mais, não trabalho mais. Vou explicar para vocês. É um robô que as pessoas gostam. Tem gente que gosta, usa, aquela coisa toda. É o Dragon. Então, eu sempre digo que você demora, no mínimo, 6 meses para testar um robô. Ah, backtest. Meu amigo, backtest, infelizmente, se você pega um robô que faz milhões de backtest, qual conclusão que você chega? Esse robô não vale nada. Se você pega um backtest que o robô sai mal, você fala, esse robô não vale nada. Então, para que serve o backtest? Se o robô vai bem, se o robô faz muito lucro, você... Ah, não. Esse backtest não é de confiança. Se o robô vai muito mal, você também não é de confiança esse robô. Então, você vai perdendo a credibilidade no robô antes mesmo de testar. Aí, agora eu faço? Faço para me ver como ele usa, a sua estratégia, como ele compra e como vende. Só isso. Eu uso o backtest, correto? Mas, para confiar no resultado, é muito complicado. Eu uso o backtest que pago. Eu vou te falar. Tem robô que estoura backtest em qualquer mês. Se você vai rodar, ele é bom. Então, vamos lá. Esse Drago. Esse Drago é o robô que ele roda em qualquer time. Está vendo? Não importa. Você pode deixar onde você quiser. Porque ele não depende do time para fazer as entradas. Olha para você ver o problema desse robô. A distância dele. Ele está abrindo, está fazendo um grid. O mercado estava subindo e derreteu. Vamos colocar aqui no H4. O mercado está bem lateralizado. Sobe, desce, sobe, desce. E agora o mercado derreteu contra o robô. Então, o que ele está fazendo? Olha. Ele está abrindo novas ordens. A cada 100 pontos. 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos. Ele está fazendo o quê? O grid. Montando uma grade. Correto? Mas, olha. 03, 05, 08, 03. Está somentando. O marketing dele está ficando muito pesado. Então, eu já estou com uma conta de 1.500 dólares. Estou com 218 em aberto. Certo? Então, esse é um problema desse robô e da maioria. Um bom robô, na minha opinião, na minha opinião, na minha modesta opinião, você tem que ter controle de drawdown para parar o robô. E você tem que ter um filtro de spread também para ele não comprar a qualquer momento ou vender a qualquer momento quando estiver muito caro. E também controle de distância. Certo? Esse robô não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, ele tem dentro dele aqui algumas configurações que eu já alterei, não vi muita coisa, nada. Por exemplo, aqui. Aqui seriam os pips. Ele está com 10, com 100 pontos, né? Eu não sei essa versão que eu estou atualizando aqui agora. Mas eu já tinha visto alguns anos atrás. Eu colocava aqui 50, ele não mudava. Ele continuava abrindo da mesma forma. Mas vamos levar a consideração que está funcionando. Então, agora ele vai abrir a cada 500 pontos. Aí, o que eu faço? Eu já estou segurando o robô. Estou travando o robô. Então, ele não vai abrir a cada 100 pontos mais. Ele vai abrir só a cada 500. Isso, ele fica mais seguro. Eu consigo travar o robô. Se ele fosse como o Forex Price Action Scalper que nós temos, ele tem controle de drawdown, filtro de spread e controle de distância. Opa, o mercado está derretendo? Ele já travou no 10% de drawdown. Eu vou aumentar a distância para ele fazer o grid. Então, ele fica muito mais seguro. Esse drago eu já não tenho. Esse robô mais lucrativo que eu já usei até hoje, que é o nosso robô Forex Profissional. É o único robô que eu consegui chegar, que eu tenho a conta de 4 mil por cento com ele. Mas, ele já me quebrou algumas contas também. Por quê? É a questão do grid. Certo? O grid, ele funciona perfeitamente com o mercado lateralizado, o mercado sobe em mil pontos, desce. Mas, quando vem aquela distância, pum, 3 mil pontos, 10 mil pontos, o robô não aguenta. Certo? Então, ele é muito mais seguro do que o dragon. Por quê? Olha, ele está em 0,11. Olha o grid dele. Está em 0,11 agora. O dragon já está lá em 0,55. Está entendendo? É a mesma moeda. O SDJPY. Só que esse robô, ele tem controle de drawdown. O que eu faço? Quando ele atinge 5% de 10% de drawdown, eu normalmente coloco 5. Aqui eu deixei 10, mas normalmente eu coloco 5. Quando ele atinge 5% de drawdown, olha, tem 80 mil filtros de notícias, que eu travo o robô. O dragon já não tem. Esse aqui eu vou colocar. Então, ele atingiu 10% de drawdown. Ou 5. É melhor 5. Ele parou. Aí, eu vou olhar no diário agora e ver a direção do mercado. O que eu faço? Eu mudo a direção. Está vendo que ele está comprando? Olha. O robô está comprando. Esse vendendo aqui é outro robô. Mas ele está comprando. E o mercado está derretendo. Se eu sentir que o mercado vai pegar uma tendência muito forte de queda, o que eu faço? Eu pego o robô e mudo ele para só vender. Aí, ele vai ficar travado na compra. Entendeu? Vai ficar travado. Como travou em 5%, como travou em 5%, eu tenho condições de esperar o mercado voltar e ir pegando a descida. Um tempo atrás, eu usava esse robô comprando e vendendo dos dois lados. Eu não estou usando mais, não. Por que, Leo? Não, não é para toa. É muito bom também. É um robô que tem muitos recursos. Então, eu sempre estou testando o robô e vendo as estratégias. Mas, você pode colocar ele para comprar e vender dos dois lados também. Então, é uma estratégia boa também. Então, tem que tomar muito cuidado se vai usar um robô de grid com a distância que ele vai fazer nos grids. Por quê? Se ele vai fazer em uma distância fixa de 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos, uma hora quebra a conta. Então, quando eu tenho um robô que eu consigo alterar, opa, ele está caindo. Aí, eu já puxo o próximo grid para 300 pontos, 500 pontos e 1.000 pontos. E, se precisar, eu coloco mais dinheiro. Então, esse é o meu segredo. Que eu tenho sucesso com o robô de grid. Não deixo um spread muito alto também. Coloco um spread lá de 15, 10, dependendo do par que eu vou operar. Até 5, dependendo da corretora também. Entendeu? Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a pessoa fala, mas o robô não funciona, o robô não funciona. Não, meu amigo. Isso aí é muito complicado. O mercado é altamente agressivo. O mercado é perigosíssimo. Não é brincadeira. Esse mercado, para sobreviver nele, é puxado. Só quem opera. Eu tenho mais de 10 mil horas operando no mercado. E eu te falo, não é simples. É complicadíssimo. Mas é o melhor mercado que existe. Gosto demais. É um mercado que você tem muito lucro. Agora, olha, eu vou começar com 100. Mil dólares. E vou triplicar o capital. Meu amigo, já começou errado. Entendeu? Eu busco, no máximo, 10% que passar disso é lucro. E se deu menos, deu menos também. Então, mesmo tomando cuidado, você tem o risco. Teve um tempo atrás que a Bovespa fez aí uma pesquisa. Parece que era, não sei se era só 5% de todo mundo que fazia day trade que tinha lucro. O resto tudo perdia. Isso aí na Bovespa, aqui no Brasil. 5%. Mas é isso mesmo. 5% que tem lucro. Por quê? Exige muito conhecimento. Ah, o cara quer formar. Ah, Léo, me ensina a ser médico. Não tem como, meu amigo. Você tem que estudar muito. É assim também no mercado fósforo. Que a gente tenta passar, coloca bons robôs, mas exige muitas horas de tela. Muitas horas de tela. Você que acompanha o meu canal, você vai aprendendo e vai vendo. Então, você vai treinando, coloca numa conta demo lá, numa conta micro, assim. A gente vai testando. Mas isso é muito importante. Você tem um robô que tem controle de distância. Igual um robô muito conservador que eu tenho, que é o Premium. Muito conservador. Muito lucrativo. Um robô excelente. Olha, estou operando em dois pares. Mas nessa nova configuração, o que eu faço? Eu deixo ele rodando com 300 pontos, que é mais agressivo. Ele compra para os dois lados. Ele faz um hedge. Quando o mercado derrete, eu mudo para 50. E se derreter, eu mudo para 1000 pontos. Então, ele fica super tranquilo. E ele tem o quê? Controle de drawdown e spread máximo. Isso eu coloco em todos os meus robôs. O martingale, se eu quiser multiplicar também, eu diminuo o martingale dele. É um robô altamente lucrativo. Um robô muito bom. O Forks Premium. Entendeu? Mas agora, se você pegar esse robô e colocar para operar com 300 pontos, uma hora o mercado vai te dar um cano. Porque é assim que acontece. Entendeu? É assim que acontece. O mercado derruba tudo mesmo. O mercado é como se fosse um boi brabo. Você está em cima, o boi está pulando. Uma hora ele vai te jogar no chão. Então, você vai tirando lucro, vai gerenciando, abrindo mais de uma conta, gerenciando capital. Porque não tem jeito. É altamente agressivo o mercado. Então, vai olhar um robô. Olha, eu estou sem dinheiro, mas eu quero aprender forte. Meu amigo, no nosso canal Telegram tem robôs gratuitos, que são bons robôs. Mas não esqueça de... Tenha cuidado com o time do robô. Se você for operar no M5, certamente você vai quebrar. Entendeu? Opere no M15, no mínimo. M30, H1, H4. Tem um robô que tem um controle de distância, que não fica abrindo constantemente, porque quando ele vai bem, ele dá lucro demais. Mas quando o mercado derruba ou explode, meu amigo, que é o robô. Todo robô que abre em distância muito curta, ele é altamente lucrativo. O robô também que tem um controle de spread. Isso. E tente operar um par que é mais barato para operar, como se for com o EURSD, um par muito bom para operar. Então, o robô você tem que conhecer, você tem que colocar para rodar. Não existe robô milagroso. Não existe estratégia milagrosa. Existem bons robôs que exigem um bom, muito empenho para você entender. É o bom carro. Você pega um carro, você tem que se adaptar com aquele carro. Olha, mas eu tenho habilitação. Beleza, meu amigo. Amanhã você vai entrar no Lamborghini e você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido. Você tem tempo para você acostumar àquela coisa toda. E as pessoas não têm paciência. Infelizmente, as pessoas não têm paciência. Aí fala. Ah, o mercado fora não funciona. O robô não vale nada. Mas o sujeito não gerencia o risco. O sujeito não tem paciência. Entendeu? Não estuda, eu entrego, quando eu vendo o robô, eu entrego a plataforma de curso. As pessoas não fazem o curso. São cinco horas que eu explico muita coisa lá. A pessoa não faz o curso. Então não adianta. Entendeu? Porque acha que o Forex é um mercado. Ah, fulano de tal gravou vídeo que ele ganha em milhões. Meu amigo, se não tem mais Facebook para mim, não vale nada. Outro dia um cara falou com o meu pessoal. Ah, Léo, mas eu quero o quê? Eu não preciso provar nada para ninguém, não. Precisa sim, meu amigo. Se você não tem mais Facebook e você via de curso robô, não tem consistência. Falei com o sujeito. Ah, eu não preciso mostrar. Eu falei, você não precisa não, meu amigo. Você não tem consistência. Ponto final. O que você tivesse, você colocaria no MyFixbook ou no MQL5. MQL5 eu não gosto porque fica sabendo o saldo da sua conta. Prefiro o MyFixbook. Está entendendo? O cara falou comigo que ele não precisa mostrar. Não tem consistência. Tem medo de mostrar. Qualquer vendedor de curso grande, pega aí a maioria. Não tem MyFixbook, não tem MQL5. Porque não tem consistência. Só vende curso. Tem problema em vender curso? Nenhum. Mas se a técnica é boa, coloque no MyFixbook. Coloque no MQL5. A pessoa tem que estudar e aprender mais uma estratégia que funciona no robô que é bom. Beleza, pessoal? Então vamos que vamos aí. Operar o mercado. Está bem interessante para operar. Um grande abraço. Até a próxima.